A arquétipo Cleópatra nunca dá certo para o amor, discordo. Na verdade, o arquétipo Cleópatra vai trabalhar no teu foco e no teu empoderamento, no teu amor próprio. Se você estiver num relacionamento que seja meia boca, que você sabe que a pessoa não tem muito o que trocar com você, seja do ponto de vista espiritual, do ponto de vista material, do ponto de vista intelectual, pode sim abalar as estruturas do seu relacionamento, porque você percebeu que está acima nessa relação de troca que deve ser recíproca. Porém, não é que não vai ser legal para os relacionamentos, mas você vai ficar um pouco mais seletiva ou seletivo na escolha dos teus parceiros. E caso, como eu falei, se você já estiver num relacionamento, pode causar términos, porque você vai ver que não tem nada a ver com o parceiro ou com a parceira. Então, vamos com calma dizer que o arquétipo Cleópatra não é bom para relacionamento? Depende, porque se for uma pessoa tão poderosa quanto ela, a tendência é que fiquem juntos. Pelo menos foi a história da rainha, mas o principal é o foco e amor próprio.